Junho foi marcado pelas comemorações do mês do meio ambiente. Por isso, no dia 25, o Programa em Educação Socioambiental do UFSM realizou o seminário Mineração, Barragens e Impactos Socioambientais no auditório Flávio Miguel Schneider. Este é o 47º seminário do Programa de Educação Socioambiental. É um programa que visa propor e realizar eventos que são pertinentes ao tempo histórico em que vivemos. Os eventos que nós oportunizamos fazem parte de um programa de extensão, portanto, temas transversais, temas importantes e interdisciplinares e que são importantes para a formação complementar dos alunos. Então, aqui, por exemplo, nós temos alunos estudantes da engenharia, engenharia sanitária, engenharia florestal e também de outras áreas, geografia, por exemplo, que também se interessam por esse tema que irá tratar também dos impactos, não só da construção, por exemplo, da manutenção de uma barragem ou de uma mineradora, mas também dos impactos sociais, socioambientais que poderão ocorrer, tanto da construção como de algum rompimento, por exemplo, como já ocorreu e que nós acompanhamos em Minas. O tema da edição de 2019 foi a formação de barragens de mineração. De acordo com a Agência Nacional de Águas, o Brasil tem hoje mais de 24 mil barragens e somente 780 passaram por vistoria nos últimos anos, o que indica a necessidade do aumento da fiscalização. Atualmente, das 790 barragens de rejeitos similares às de Brumadinho e Mariana existentes no Brasil, 300 ainda não foram fiscalizadas e 43 estão classificadas com alto dano potencial associado, o que significa que há grande risco de rompimento. O dado requer atenção principalmente de pesquisadores e consultores. Houve realmente uma negligência geral, pode-se dizer, em várias empresas de mineração consideradas sérias, empresas grandes que possuem tecnologia ou condições de ter tecnologia e começaram a fazer um descuido nessas barragens, que levou a esse quadro que está agora. Entender e contribuir para que novos desastres sejam prevenidos é tarefa de cada um e a conscientização começa pela educação. Esse quadro que nós estamos vendo agora aconteceu semelhante no mundo no final da década de 60. Começou a desmoronar na barragem de rejeitos pelo mundo todo. Naquela época se fez vários seminários, final da década de 60 e início da década de 70, onde saíram publicações e estudos técnicos muito importantes para a fabricação de barragem, para a construção de barragem, de rejeitos. E depois disso não se ouviu mais, não se vê mais trabalho sobre isso. O que estão tentando fazer agora, a nível global, é outra vez fazer seminário. Ou seja, um negócio meio em ondas. Faz um seminário desses, se estuda tecnologia, e depois com o tempo isso vai decaindo. Não existe um corpo fixo de técnicos que trabalha nessa área.